Piauí No forró do mestre Zumba Sem os toques do Zabumba Não me sinto feliz Por isso, meu Piauí Brevemente estarei aí Pra rever a vaquejada O meu cavalo zumbi Vou no transporte primeiro Adeus, Rio de Janeiro Eu tenho é que ir Ai, Piauí Não suporto a solidão A saudade das morena Me devora o coração Aqui me acabo ligeiro Neste viver infeliz Sinto falta da Rosinha E do cantado com Cris Do forró do mestre Zumba Sem os toques do Zabumba Não me sinto feliz Por isso, meu Piauí Brevemente estarei aí Pra rever a vaquejada O meu cavalo zumbi Vou no transporte primeiro Adeus, Rio de Janeiro Eu tenho é que ir Pra rever a vaquejada